Tem que cavucar Tem que buscar lá no fundo Tem que tirar ouro Que o dono do ouro é quem manda no mundo Tem que tirar ouro Que o dono do ouro é quem manda no mundo Chama a mãe do ouro Bota uma oferenda Que é de boa cor Pra que ela te apenda Joga pó dourado No peixe do pai do bom gato Que o rei do congado é de ouro, é de ouro, é de ouro É de ouro, é de ouro, é de ouro Tem que cavucar Com sua correndo no couro Tem que cavucar Tem que ir buscar lá no fundo Tem que tirar ouro Que o dono do ouro é quem manda no mundo Tem que tirar ouro Tem que tirar ouro Que o dono do ouro é quem manda no mundo Chama a mãe do ouro Bota uma oferenda Que é de boa correndo no mundo Pra que ela te apenda Joga pó dourado No peixe do pai do bom gato Que o rei do congado é de ouro, é de ouro, é de ouro É de ouro milar E o rei do condado é de ouro, é de ouro, é de ouro milar Tem que cavucar Tem que ir lá botar feito um toro Tem que cavucar Não pode parar um segundo Tem que ter tesouro E acabar o suador desse sobremundo Tem que ter tesouro E acabar o suador desse sobremundo Chama a mãe do ouro Pergunta pra ela Onde é o nascedor Da pedra amarela Se ele for mostrado Agradece ao teu orixá Que o rei do condado É de ouro, é de ouro, é de ouro milar Que o rei do condado É de ouro, é de ouro, é de ouro milar Que o rei do condado É de ouro, é de ouro, é de ouro milar Que o rei do condado É de ouro, é de ouro, é de ouro milar Amém.